Olá pessoal, eu sou o Will e você está no meu, no seu, no nosso Long Play For You. Neste vídeo você me acompanha no episódio de número 30 de Far Cry 5. Vamos continuar. Estamos de volta exatamente no ponto onde havíamos parado no episódio anterior, né? Você pode até conferi-lo aqui no card acima. Vamos dar uma olhada nas missões que nós temos disponíveis, só tem uma, é a Death Wish. Liberte a Wes Auto, Merle sabia que a seita não era bem intencionada desde o princípio. Recupere o veículo dele e acabem juntos com os fanáticos no pátio de construção ao norte. São 600 pontos de resistência. E a Death Wish, ou Death Wish, ele é desbloqueado em lojas. Vamos então ao Mapa Mundi. É, está um pouco distante, né? Está aqui. A gente tem alguns caminhos aqui mais pertos, né? Temos a estação de energia elétrica Hillgard. E temos também Fawzend, que aqui está. Eu acho que eu vou até Fawzend. Vamos lá. Estamos em Fawzend. Nós temos ali o nosso caminho, que vamos perseguir. Cheio de memórias ruins, mas é bom ter ela de volta. O pastor está ali. Vamos tentar falar com ele. E aí, gentlemen? Para muita gente, minha igreja é um abrigo. Estou avançado. Um lugar de... Um lugar de alegria. Um lugar para conhecer Deus. Avistei eles! Esse santuário foi violado da pior maneira possível pelo portão do Éden. As crenças deturpadas dessa seita carismática levou pessoas do bem para o caminho de violência e terror. Ok. Os irmãos, filhos da puta. Tem alguma coisa chegando? Um avião? Aquela montanha lá? Merda! Edenettes perto! Yes! Está lá a montanha, né? Cadê os Edenettes? Ué, onde que ela está vendo? Bom, enfim. Ah, está lá, ó. Lá vem o Tec-Teco. Da morte. Será que é inimigo? É. Se prepara. É hora da matança. Vamos lá, então. Será que dá para subir aqui e pegar uma... Metralhadora? Algo do tipo? Vamos tentar. Antes da gente ir para a nossa missão efetivamente, né? Ah, cadê o Tec-Teco? Ah, agora ele não aparece. Agora que ia ficar legal. Ah, ah, ah. Cadê o Tec-Teco? A envergadura da águia está ali. Aquele bar temático. Poxa. Agora que ia ficar interessante, né? Bom, vamos nessa, então. É, eu pensei que estava chegando o Tec-Teco. Não está, não. Então vamos negociar. Será que a gente consegue agora o Idol Maker? Vamos tentar, né? Vamos chamá-lo. É, ele não está disponível. Deve estar sendo pilotado aí pela dona, né? Então vamos aqui, a dona dele, né? Vamos dirigir a Nancy. Agora sim, vamos entrar. Eu acho que para essa briga agora, talvez seja interessante a gente chamar o Herc. Ah, ele vai demorar ainda, né? 8, 56. Está aqui. Não, não vaza não. Volta. Vamos aqui. É, ela vai demorar mais, menos, né? Menos tempo que ele. Tirar a musiquinha. Vamos seguir. Na verdade, eu dei bobeira. Eu dispensei ela ao chamar o Herc, né? E precipitei um pouco. Vamos lá. Fazer a curvinha. É, o piloto automático é bom. Ele funciona mesmo. Vamos em frente. Ah, o S-Auto. A Nancy é legal também, né? Se tiver com um amigo atrás para ajudar, é mais fácil ainda. Opa. Está chegando. Eu acho que eu vou sair um pouquinho antes. Vamos dar uma investigada aqui. Vamos dar uma olhada também nos nossos amigos aqui, né? É, eu posso chamar a Jess agora. Vamos designá-la. Chegar de mansinho. Cobre minha retaguarda. Ela já está pertinho da gente. Vamos olhar aqui esses caras, né? Tem vários aqui. Tá, eu vou trocar agora. Colocar uma arma. Dois. Três. Quatro. Vamos lá. Onde que tem mais um aqui em cima? Ah, tem esse cara. Foi rápido. Então, nós concluímos agora a nossa missão, né? Qual que era a missão mesmo? Vamos dar uma olhadinha. É a Death Wish. É, na verdade, ela não está concluída, né? Só libertamos ali. Então, a gente falou ali com Merle. É, Merle sabia que a seita não era bem intencionada desde o início. Então, essa história aí, já vimos, né? Então, agora, vamos até lá. Você já se divertiu. Mas todos os pecadores devem se confessar. Esta é a sagrada vontade do Pai. Meus homens estão indo aí. Nos vemos já. Temos a ordem da seita ou ordens da seita? O John está determinado a meter as garras em você, agente. Eu sei que você escapou por pouco da última vez, mas não subestime esse desgraçado. Está te desligando. É, estou marcado, hein? Estou assumindo uma posição melhor. Socorro! Poder! Estou dando posição. É, o bicho vai pegar, pelo jeito. Bom trabalho retomando esse lugar da seita. Meu esquadrão tentou defender a oficina, mas eles foram demais pra gente. A gente foi pego e eles nos trancaram. Iam decidir se nos mandavam pro John, pro Jacob ou pra Faith. Agradeço muito se você puder varrer a área e libertar o resto do meu esquadrão. Só preciso de um tempinho pra recuperar o fôlego. Ouviu isso? Recupera aí, cara. É, cadê o Merle, hein? O Merle tá aqui em algum lugar. Ah, aqui tem os prisioneiros, né? Eu tenho que libertá-los. Caramba! Eu não queria matar, mas... Se eu não mato, eles me matam. Vamos pegar essas peles. É, tinha alguém aqui dentro. Você acha, hein? Vamos falar agora com o Merle, né? Tem prisioneiros também. Eu vou tentar libertar eles. Aceita ter um jeito bizarro de tratar os animais. E aí, amigo? Finalmente tiramos esse lugar das mãos da seita. Valeu! Valeu? Tem mais por aqui. Talvez a gente possa colocar nossos caminhos de volta na estrada, Loro. É, onde que tá? Onde que tá? Preciso trocar o óleo, meu irmão. Tô achando que tá aqui dentro. Tô achando que tá perto do balcão. Tô achando que tá perto do balcão. Ué. Onde que tá? Acho que o dono guarda chave atrás do balcão. E aí, amigo. Tá por aqui, né? Ué. Seria aqui? Não. Ué. Volta mais um prisioneiro no... Tá nessa direção, 11 metros. Escritório. Ah, será que tá aqui dentro? Eu acho que o dono guarda... Eu não imaginava que você lutasse tão bem assim. Obrigada. Valeu. Ela tava trancada no banheiro, no toalete. Ok. Então, o que que temos aqui? Temos aqui a fatura do Death Wish. Painéis blindados, vidros à prova de bala, pneus de esvaziamento limitado, mais à prova de bala, piso reforçado, metralhadora M60, pintura personalizada. Subtotal, 62.500 dólares. Instalação, 5.000 dólares. Total, 67.500 dólares. Receba o emitido para Merle Briggs. Ok. Caro, né? E agora a gente tem que falar com o Merle. Ele tá aqui dentro? Vamos lá, Merle. Temos um grande problema. A gente, eles devem ter ido embora com o Death Wish. Isso é péssimo mesmo. Tem uma M60 acoplada nele. Temos que pegá-lo de volta antes que a seita saia por aí, explodindo tudo. O negócio bebe gasolina igual eu bebo serva. Com sorte, os EDMets estão abastecendo. Verifique o posto de gasolina Golden Valley. É o mais perto. Eles continuam tentando e eu continuo atirando. Carros são uma grande parte da vida aqui. Parece que temos... Ok. Então vamos ter que seguir, né? Até o posto Golden Valley. Tem a distância ali já marcada. Vamos olhar no mapa. Aqui está. Temos um helicóptero. Onde que ele está? Ele está ali na ponta, né? Mas eu acho que o helicóptero não vai ser tão eficiente quanto a Nancy. Jess, está comigo? Eu acho que talvez valha a pena agora o Herc, hein? Essa missão vai ser meio bruta. Vou chamar o Herc. Tanto faz, tenho mais o que fazer. Ah, bom. Isso aí, vamos nessa! Vamos nessa, Herc. Sem música. Vamos lá. Vamos em frente. Pouco mais de 400 metros. Vamos seguindo. Piloto automático no comando. Eu só acelero. E desacelero. Agente. Regiões afetadas. Está perto do posto Golden Valley. Meu caminhão está aí. Tem que estar. Os intendentes não devem ter ido longe. Mantenham-se. Então aqui estamos. Vou tentar me afastar um pouquinho. Para a gente não fazer estrago aqui desnecessário. Opa. Caramba. Vamos lá, Herc. Vamos lá. Vamos todos. Não posso ficar parado, amigo. Vamos nessa. Caramba. Vamos. Caramba. Vamos. Está mais para baixo. Vamos dar uma olhada aqui, tentar... É, ele tá em movimento, né? Vamos nessa. Sem música. Vamos lá. Tá na cola, agora eu posso atirar. Vamos. Acelera. Tá escapando. Vamos. Caramba, é difícil Vem Volta Está escapando Vamos lá O piloto automático não funciona bem Do jeito que a gente espera Cara, o piloto Está maluco Vai Vamos Ué, pegamos? Pelo jeito que pegamos Peguei, cara Eu vou voltar então Vou marcar A gente foi meio atrapalhado Mas deu certo no final Vamos lá Estamos chegando Mais um pouquinho Lá vem o caminhãozão aí Estamos chegando ao destino Essa musiquinha não dá, né Eu esqueço às vezes, né De desativar Tô te vendo Ah, ele tem a arma Hum, interessante Cadê o Merlin? E aí, Merlin? Eu sabia antes de todo mundo Que os Siths eram um bando de fanfarrões de merda Pressionei eles logo de cara E o que aconteceu? Fui taxado de durão demais Então nós temos a missão Agora com ele, pelo jeito, né Então, vamos lá Já tá cumprida, né Por que que ela tá marcando? Deixa eu ver no mapa, então Ah, agora nós temos que fazer o que é leve Até o pátio de obras Então a descrição é a mesma, né Continua A mesma história Vamos ver aqui na equipe Se a gente... Ah, tá indisponível Não dá É o que eu imaginei Ele para de falar do nada, né Vamos seguindo Sem música Minha única escolha foi me... Minha única escolha foi me preparar Porque estava por vir Então ajeitei minha casa Me estoquei 10 anos de comida Montei filtros de ar e água Fiquei nisso por meses Pronto pra resistir Devia ter visto o jeito que... Ele fala bastante, né Fiquei nisso por meses Pronto pra resistir Devia ter visto o jeito Que o povo me olhava Como se eu fosse algum lunático Velho, ajuda aí, cara Será que ele vai dirigir? Segurando uma puta de uma arma Pronta pra dar o troco Ele não vai dirigir Prepare-se aí Ele podia assumir a direção, né Pra ajudar Vamos lá Vai Vamos em frente Coloca aqui a marca Senão a gente se enrola Se bem que tá chegando, né Caramba, olha só isso Merly O Merly não faz nada pelo jeito, né Passamos em cima Mais aqui Ué Tá ficando psicodélico o negócio Mais um Vamos lá Toda merda Que vocês Etenentes Fazem aqui Podem esquecer É só mais esse, hein Vamos eliminar Caramba Caramba O que eu tenho que fazer? Enimigar Eliminar todos os inimigos Estates Vamos lá Merly Sobe aí, cara Entra 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 Não entra Agora sim Merly podia ajudar, né Sobe aí, Merly Eu acho que eu vou subir E o Merly nos ajudando Acabou? Acabou Só sobrou fumaça e buraco de bala Doce, doce justiça Você tem talento, colega O nevo, ixi, é seu Valeu Então é isso Se você gostou, dê o seu like Se você não gostou, dê o seu dislike E se você ainda não está inscrito no canal E quer nos ajudar Por favor, se inscreva Nos ajude com a sua inscrição Nos encontramos no próximo vídeo Um abraço E até lá Usem as balas de pensão É pra derrubar E se você ainda não está inscrito no canal